Quando ela me olha, ela rebola toda vez Você joga sujo e eu fico maluco Tô ficando de fato, eu vou até o chão Desculpa nem me apresentar, nós fico malvadão Uh, a cara de tralha que ela gosta Uh, corte na égua por um deboche Uh, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala, love, de fleque peitada, loss Uh, a cara de tralha que ela gosta Uh, passarinho Que isso é esse? Mexe com a bunda, mexe com a bunda Mexe com a bunda, mexe com a bunda Bunda, 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 bunda Pumba, la puva, la puva, la puva, la puva, la puva, la puva Girl, I love you and we Do it, turn you on, shorty, tell me if I'm on Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, bebê, tu se fuda It's a remix and I'm coming with that bow, bow, bow Pretty bitch, I'm trying to hit her with that bow, bow, bow Can't catch me slipping, I'ma up it when I bow, bow, bow And bitches dance, I throw them bands and make them dance, nigga Que eu reposte o teu arco Bebendo do cano, bafurando com os amigos da boca O canto das aguas de bate do plantão foi sofrido e não vamo blindar Ela quer um lance que esconde do romance proibida no ambiental do carro Se descobre que eu sou partida, ela joga a confusa querendo lidar Vem calida Hey, se deixar render Ou como sereia naufragar você Satisfaça o meu prazer Te provocar e deixar você querer My friend, my best friend You can't No, no friends Yeah Oh, there's no one I'm scared I'm telling Yeah Tô fala que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um que essa porra é rumo, não é Guaravita Faço bico, põe no ar Minha bitch, não quer voar Haha, vai Pegas Piques industry Bota aquele pique Vou botar Vou botar Tudo que pariu DJ LK que tá tocando Bota a base rasteirinha O cara, mulher Sabe que no meu som é te dança Tão prepara que vai começar Senta, brava, pra que tanta força Que tá moça assim vai machucar Senta, brava, pra que tanta força Pink, pink, pink Curls, curls, curls Glitter, glitter, glitter Girls, girls, girls Together Forever We're Linda And Heather Thanks, friends Prove, I love you more Be looked and unappreciated You see You can reciprocate I got delicious taste You need a woman's touch in your place Just protect her and keep her safe Baby, worship my hips and waist So feminine with grace I touch your soul And you hear me say Boy Let me be a woman Let me be a woman Woman, woman, woman Eu não vou ter pena desse rato Pove, penta, pove, penta, pove, penta, pove, penta, pove, penta, pove, penta, pove, penta Oh, a cara de tralha que ela gosta Oh, forte na régua por o debaço Oh, passei de nave e brisou no pote Gamou na minha bala, love, que fleca e peita da loja Oh, a cara de tralha que ela gosta Enem Fica de quarto que o pai te taca vara No modo beard box com a venda na sua cara Hoje esse dia tu nunca vai esquecer Vai voltar na outra semana já querendo Enem One e meio ou duas hora Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do rubu 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 Na 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 Passa lá em casa Tira minha roupa Fala que me ama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Quebrou a cara Vem quebrar a minha cama Deu porque sua amiga deu, sua prima deu, perdeu o maior fodão, bebê tu se fuda Porque sua amiga, quando ela me olha ela rebola toda vez Você joga sujo e eu fico maluco, tô ficando de pato, vou até o chão Desculpa nem me apresentar, nós fico malvadão Desculpa nem me apresentar, eu fico maluco, tô ficando de pato, tô ficando de pato Ai que gostoso Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Já chegou na treta pedindo saca, 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 aquela chata Menor te pega de pato mesmo, puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de pato mesmo, puxa teu cabelo mesmo Então menina se prepara, primeiro toma cheque, depois leite na sua cara Vira a treinada, desce e vai na vara O beijo te enlouquece e tu fode alucinada Então menina se prepara, depois leite na sua cara Vira a treinada, desce e vai na vara O galã mulher, sabe que no meu som mete dança Então prepara que vai começar Senta brava pra que tanta força, eita moça assim vai machucar Senta brava pra que tanta força, eita moça assim vai machucar Viu que eu reposto o teu arroba? Tu vem dentro do cano, bafurando com os amigos da boca O cara das águas de bate do plantão foi sofrido, então vamo blindar Ela quer um lance escondido, romance proibida na via taluca Se descobre que eu sou batida, ela joga com força querendo brincar Vem cá ali Ninguém te forçou, tu veio na intenção Tu tá na treta de abate da tropa do maridão Tropa do peixinho Ei maridão Tropa do peixinho Tropa do peixinho Ninguém te forçou Eu fala que eu amo, ela ainda acredita Bola mais um, que essa porra é ruim, não é guaravita Faça o bico, põe no ar Minha bitch, quer voar Vou ter no spot pro escapamento estralar O cara da mulher Sabe que no meu som mete dança Então prepara que vai começar Senta pra lá, pra que tanta força Eita moça assim vai machucar Senta pra lá, pra que tanta força Eita moça assim vai machucar Ai que gostoso Ela quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Quer sentar no colo do pai, sabe que o pai é malvadão Mas já é malvadão mesmo, mas já é malvadão mesmo Ela chegou na treta pedindo saca Saca, 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 saca naquela chata Menor te pega de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo Menor te bota de quatro mesmo Puxa teu cabelo mesmo Ai Ananda, acho que cê precisa me esquecer Mano, eu esqueço ele a hora que eu quiser Eu quero dele me esquecer Eu já esqueci Do teu casaco cinza que eu achei jogado Do lado da cama na primeira vez Um e meio, duas horas Ela sobe a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do robô 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 Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Tata tropa do robô 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 Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado Quero um papinho debochado Debochado Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu maior fodão Beber tu se fuda Porque sua amiga Você é o melhor Mas eu já sei o que eu sou Então eu só quero Vá e colocar isso em mim Eu tenho esse Nã, nã, nã Ele bebeu essa Eu ouvi de um amigo de um amigo A foda do robô Com a 10 por 10 Oh, 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 oh Baby I need to know Oh, oh, oh Oh, oh, oh A cara de tralha que ela gosta Oh, oh Corte na égua por o deboche Oh, oh Passei de nave Brizou no pote Gamou na minha bala Loce Fleck peitada Loce A cara de tralha que é Viu que eu reporço O teu agulho Eu tô vendendo do cano Bafurando com os amigos da boca O cano das águas de batido Platão vai sofrer Então vamos blindar Ela quer um lance Esconde do robô Se proibida Na via taluca Se descobre que eu sou partida Ela joga a confusa Querendo lidar Vem cá ali Ela Sentando é uma delícia Ficando me fascina Só de olhar essa mina me hipnotiza Só de olhar essa mina me hipnotiza Não sei por que você se foi Gostava tanto de você E de baile em baile Tô tentando te esquecer Eu só achava que nós dois Não sei Tinha tudo Eu tô Tinha tudo Eu tô Tinha tudo Aquelas amigas best E o rei demais E o rei demais E o rei demais As tãs que falam Quem te conhece Quer sentar Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Teto do carro Atrás do bailão Duas blogueirinhas famosinhas Do mundão Atrás do bar Elislep Elas retas do carro De cotão Quinta de uma vez Faz o que a louca Da tua amiga nunca fez De cotão De uma vez Faz o que a tua bunda balança Tua bunda balança Tua bunda balança Tua bunda balança Fala que me ama É cedo demais Pra mim tanto faz Eu gosto de você sentando Mas se é dano sem compromisso Eu não quero namorar contigo Menina se treinada Primeiro toma jack Depois deitina a sua cara Pira de nada Anda se vai na cara O pergunte não quer se Tu pode alucinar Assina se não Menina se treinada Você sabe bem Que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora Eu não quero Vou te iludir Entrar na sua mente Só não vende compromisso Vida e seja assim TMD Caralho só lança as balas Escorregou abaixo e pega Pega, 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 pega O que é isso? O que sou é esse? Eu não vou ter pena desse irmão Movimentar, 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 movimentar Chamo teu fogo, meu batom Antes que eu fosse com o talento, deixa eu ficar aqui você percebendo Bate, manda essa puta safada Mal intencionada Não vou perdoar porque nós é bandido Bate do mal, tu sabe que não namora I don't got no tights, I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Baby, I need to know As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão Eu só perdi nada A puta e aquela gosta Que ela rebola, não quer parar de embrasar O barco de rádio, só Eu boto a pistola, não quer saber de nada A puta e aquela gosta E elas baixaram a velocidade alta Diz pra mim que você não adora o favelado Quando tatuado com o cabelo disfarçado Diz pra mim que nós não precisa de grana Balança, balança, bloc Balança, balança, bloc Balança, balança, bloc Bota pra canti Balança, balança, bloc Balança, balança, bloc Balança, balança, bloc Pronto pra martela, vem de chicote Algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista E de chicote, algema, corda de alpinista Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista Tão falando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando do rabitão Tão, 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 tão Lida quer ser rabitão Tão, 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 tão Tão desse botão Vai rabitão, tão, 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 tão Isso aqui não é macum Se você fugir, atualmente eu não vou Vai lá, pão, tão, tão Chore a briga, spada Boregais No bobo, sexo, nice Ain't no lock and key Just beep, 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 beep Bop in my G Passarinho Que isso é esse? Eu não vou ter pena desse Movimentar, movimentar, movimentar Já mudeu o fumo, mano Pense que eu fosse com talento Deixa eu ficar aqui, você percebendo Bate, mandando essa puta, safada Mal intencionado Não vou perdoar porque nós é bandido Bandido, mano, tu sabe que não namora I don't really got no tights I don't wanna fuck all night Yeah, yeah Baby, I need to know As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto Ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto Ela joga o bundão no chão Não quer saber de nada A puta e aquela gosta Ela rebola Não quer parar de embrasa O barco riz O barco riz O barco riz Não quer saber de nada A puta e aquela gosta Ela esmachará Velocidade alta Diz pra mim que cê não adora um favelado Gordo tatuado com o cabelo disfarçado Diz pra mim que nós não precisa de grana Balança, balança, glock Balança, glock Balança, glock Bota a pacante Balança, balança, glock Balança, glock Balança, glock Pronto pra mantela Vem de chicote Algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é sado ou masoquista Vem de chicote Algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é sado ou masoquista Yo, you better give me that money Hey, hey Baby, I got your money Don't you worry I say hey Lala yalaí Ê, lalaí Lala yalaí Vinte anos tá chegando Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Vou te mostrar o neném Com carinha de malvadão Ele te pega Te macenta Te fogueto e já arrebenta Te arrebenta Te fogueto e já arrebenta Protei no baile da matinha BR da Tijuca Cabelão Tô balançando Ajuda Quando o primo tá novinha Descendo no chão Rebolando a sua Lava pra rolar uma fugidinha Escolha o cinto Transcedendo o tempo na cozinha E a tropa do lazer Já provocou quantas anidinhas Toma pra novinha Baby, bet Ay Cover X Couple Grammys on him Cover Pets Ay That's the fact Ay Throw it back Ay Throw it back Ay And this one is more than champion E aqui é mais Colégio envolvido Que o que que é sagrado Vai ter que sentar Vai ter que descertar Vamos jogar Vamos jogar Free Fire 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 A intenção Não vou perdoar Porque nós é bandido Bandido Mas tu sabe que não namora Dizem que nós ama na cama Já é normal Depende, nós tá pro pau Baby, tell me How did you get so cold And often To my bones It feels like I don't love you anymore Vou te contar o que o Toroco fez O que que é trapa fez Mulher, o que os irmãozinho fez O que os amigos fez Dentro da casa de chu Soboto peru pra fora Que a piranha se tu Soboto peru Então menina se prepara Primeiro toma de aqui Depois leite na sua cara Piranha treinada Desce e vai na vara O verde te enlouquece E tu fode a alucinada Alucinada Então menina se prepara Depois leite na sua cara Piranha treinada Desce e vai na vara O verde te enlouquece E tu fode a alucinada Masoquista Sua piranha Tapa na bunda Me pede Gosto que me xinga Isso me aconha Gosto que dá Tapa me chamando de piranha O piranha sim Mas só em cima da faca Fora do abate Mota postura de pão Era apaixone Chama o teu vulgo malvadão 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 Chama o teu vulgo malvadão Vai, vai, malvadão É foda, é foda com os queridinhos É da profissão perigo O T.L. te acionou Pra foder no carro, bicho Tete, o vídeo dançando Rainha da parada Ela impressionante Tem poder, é fada Hipnotizada Ela, 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 ela joga pra lá Jova, jova pra atacar Tum, 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 tum Tava pra hipnotizar Tum, tum, tum Pronto pra martela Vem de chicote Algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é sado ou masoquista Vem de chicote Algema Corda de alpinista Daí que eu percebi Que o cara é sado ou masoquista Vem! I may be bad But I'm perfectly good at Vem! That's in the air Tênis As piranha me ama Daquele jeitão Eu boto a pistola pro alto Ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto Ela joga o bundão no chão Eu boto a pistola pro alto Hoje tem baile no cerrão Chama as beat pra sentar Busque e deixa ela na onda E o câncer Perfumou o ar Hoje nada mais importa Cê é na base que ela joga Porque criminosamente Não falando por aí Bagulho sério Não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Carro atrás do bailão Duas bruguerinhas famosinha do mundão Atrapa o bar Eles vêm pelas netas Do carro de cotão Parfumada E bad o meu Face A casta no pé Faz de talivão Kodätuna S вроде Tchau. 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 Já são seis horas da manhã e as novinhas tão no clima. Bom dia. Bom dia. A trompa do Ceão Te chamou pra piscina Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia